E verificamos que estes magos, honestos em seu coração e desejando ver aquele único Deus verdadeiro, esperando sua profecia ser cumprida, que dizia que o Senhor o levantará e fará um seu reino não terá fim, será um reino eterno, foi nesse tempo que a estrela que conhecemos hoje, como sendo estrela, apareceu no céu, eu posso imaginar que aqueles magos unanimemente ficaram sem fala, enquanto olhavam para o fenômeno da estrela, que tinha desafiado as leis do sistema solar, e tinha vindo das grandes constelações de corpos celestiais, para declarar algo que estava prestes a acontecer, espero que a esta altura você possa ler entre linhas e saber o que queremos dizer, que neste dia Deus tem desafiado tudo para se declarar que Ele está vivo hoje, ressuscitou dos mortos em seu grande corpo celestial. A foto aqui de seu ser, desafiaria qualquer infiel do mundo. Ele está vivo para todo o sempre. e Deus faz coisas da sua própria maneira, incomum, mas eles tinham observado as luzes celestiais, mas esta luz parecia ser diferente de todo o resto delas. E nós temos observado hoje as luzes na igreja. Temos observado as luzes metodista, batista, pentecostal, presbiteriana. Mas para aqueles que buscam a Ele, parece que uma luz diferente começou a brilhar que o está declarando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em sua grandiosa e magnífica beleza e poder de um corpo celestial que foi enviado na forma do Espírito Santo, na forma do Espírito Santo, nestes últimos dias para a igreja. Para declarar seu poder de ressurreição. E Ele é para sempre uma luz eterna que agora existe entre seus crentes, entre seus crentes. Oh, quão maravilhoso é ver aquilo que Ele faz. E lá, enquanto eles permaneciam fascinados, um não podia falar ao outro, pois a glória desta luz os tinha fascinado. Oh, como é hoje, meu pobre amigo decrépito, que quando um homem, que nunca conheceu o poder dele, para dar nova luz e para dar nova esperança. Quando ele caminha na presença da divina pessoa de Cristo. com uma fé que o mantém fascinado com sua majestade. Não é como caminhar para o altar e dar ao ministro sua mão direita. Tampouco é como entrar no tanque para ser batizado ou ficar de pé com uma concha para ser aspergido. É entrar numa luz que você nunca presenciou antes. É uma âncora de fé divina que chama qualquer coisa contrária para a palavra de Deus. Como se não fosse. Introduz nova vida. Dá esperança ao moribundo. Dá coragem ao fraco. Dá cura ao doente. Dá bênçãos aos desfavorecidos. da luz. Quão maravilhoso é dar um passo para dentro da luz de sua presença. Não um mito. Tampouco é algo que alguém carnalmente em sua mente delineou. Mas é entrar diretamente na presença do rei da glória. A eterna luz do Deus vivo. Quando algo acontece. Que ancora aquela esperança em você. Que não importa quão doente você fique. Depois, não adianta de jeito nenhum, diabo. Procurar tentá-lo com algo contrário. Está ancorado para sempre. Não importa quanto o inimigo faça. Você tentar viver uma vida errada. Você está ancorado para sempre. Pois você entrou na presença dele. Dentro de uma luz divina. Que mudou seu ser mais íntimo e pôs um gozo. Camparrinha de salvação. Tocando dentro de seu coração. Acerca do qual o mundo não sabe nada. Que você passou da morte para a vida. A morte e suas sombras fugiram de você. E você se tornou uma nova criatura. Quando você entrou nesta luz divina. Enquanto aqueles magos permaneciam fascinados. Enquanto eles observavam aquela luz. Finalmente eu posso ouvir um dizer para o outro. Oh, não é este um sinal magnífico. De que algo está para acontecer. Verdadeiramente hoje também. Quando nós entramos na presença. Do Senhor Jesus. É um sinal divino. Que algo está para acontecer. Sua gloriosa segunda vinda está próxima. Eles a observaram talvez toda a noite. Como ela brilhava. Como ela brilhava. Parecia ser mais brilhante. Do que as outras estrelas. Parecia que não podiam tirar seus olhos dela. Para olhar para qualquer outra estrela. Somente olhamos para a luz e vivemos. Ele é a eterna luz. Somente aqueles que o buscam. Como é que houverão. Somente aqueles que creem nele. E é que gozarão suas bênçãos. Somente aqueles que creem em cura. Que receberão cura. Somente aqueles que creem em salvação. Como é que há obterão. Tudo é possível aqueles que creem. Mas primeiro não pode ser apenas. Uma ideia carnalmente formada. Deve ser uma revelação direta. Enviada unicamente de Deus. Enquanto nós observamos.